Vamos agora de Me Chama Que Eu Vou e hoje é em Pomerode, hein? Nossa equipe foi até Pomerode pra ouvir aí a comunidade, conferir a situação da Rua dos Atiradores. Rua famosa de Pomerode, tá interditada há mais de um mês por conta de um desmoronamento, né? Que ocorreu lá, um deslizamento de terra. Então, o nosso time foi chamado lá pra ver como é que tá a situação, as obras, né? Quando é que vão ocorrer? Prazos pra finalização. Reportagem aqui é da Cláudia Plete. Balance aí pra mim. Rua dos Atiradores, região do Texto Central, em Pomerode. A rua tá interditada pra trânsito de veículos desde o início de novembro. Isso porque aqui atrás de mim aconteceu um grande desmoronamento, justamente por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Terra molhada, deslizamentos, como aconteceu em toda a região aqui. E olha, eu estou aqui ao lado do secretário interino de planejamento, o Jaime Ensen. Ele vai contar pra gente o que aconteceu por aqui, né, Jaime? Um desmoronamento muito grande no início de novembro e, desde então, a rua fechada. A Defesa Civil avaliou esse local? Ok. Nós estamos, sim, com um período muito longo de chuvas, que é acontecendo desde outubro. Em novembro, nós tivemos, no início de novembro, um deslizamento muito grande na margem esquerda do Rio do Texto, próximo à empresa Supremo Cimentos, que nos causou a necessidade de interditar essa via. Então, por determinação da Defesa Civil, ocorreu esse fechamento da via. E logo na sequência, o município, então, iniciou as obras de reconstituição desse trecho, pra que a gente possa, então, promover a liberação da via o mais rápido possível. Secretário, o que já foi feito por aqui? A gente vê os trabalhadores ali, nesse momento. É uma empresa terceirizada, inclusive, que está trabalhando nesse serviço. Vocês já fizeram uma parte de contenção nesse ponto, então, nesse trecho onde houve o desmoronamento. Essa contenção foi também uma recomendação, avaliação da Defesa Civil? Como foi feito todo esse trabalho? Sim, essa questão foi avaliada em decorrência da proximidade do Rio do Texto e da via. Não há outra forma da gente fazer essa contenção por enrocamento de pedras. Então, é uma distância que a gente já fez em torno de 50 metros. E temos todo um trecho ainda pra ser feita a avaliação em função do grau de risco que está a rua dos atiradores. Por ser uma via nossa de tráfego de caminhões e tráfego intenso, a gente está buscando, então, a recomposição disso o mais breve possível. Secretário, o que falta fazer ainda aqui na rua dos atiradores? O que é preciso fazer ainda por aqui pra que ela seja liberada? A Defesa Civil ainda precisa fazer alguma avaliação dos dois lados da via? Há algum projeto pra esse local nos próximos meses? Nós estamos fazendo avaliação da parte do outro lado do rio, da rua dos atiradores, que tem um barranco extremamente alto. Estamos buscando uma avaliação geológica pra poder mexer e, então, concluir esse trecho da rua dos atiradores. Muito obrigada, secretário, pelas tuas informações. O vice-prefeito, Chico Rás, também veio conversar com a gente. Ele quem vai passar pra gente as informações de investimento, né? Isso porque aqui vocês tiveram que fazer toda uma avaliação, claro, nessa parte de desmoronamento. É uma via com um trânsito intenso de caminhões, principalmente por aqui. Vocês tiveram que fazer uma avaliação também desse lado da via, né, Chico? E aí, conta pra gente esse investimento, recursos próprios da Prefeitura, qual que é o valor, qual que é o prazo pra que isso fique pronto por aqui? Bem, a gente ainda está avaliando o valor total, porque a parte que a Defesa Civil nos obrigou a fazer a reconstrução, né, com os taludes e enrocamento aí. Após isso, vimos que nós temos vários outros pontos aqui a serem recuperados, vamos dizer assim. Nosso pessoal do planejamento está fazendo avaliações da área que possa ser removida do barranco, né, que existe aqui. O problema de algumas construções, não vou dizer aqui irregulares, eu não sei da vida deles, mas que trazem problemas, né? Esse trecho aqui tem mais ou menos 1.3 quilômetros, é o trecho que nos dá acesso secundário ao nosso setor industrial. Então, nós estamos, primeiro, urgência em tentar liberar essa via, mas também no momento que se fechou, se criou já esse, essa notícia acabou sendo repassada, a gente viu que não teve tantos problemas de, assim que talvez tivesse a necessidade de usar, e por isso já aproveitamos para fazer aqui um enrocamento geral, e na sequência vamos já, também, providenciar a pavimentação com asfalto, para que, sim, a gente tenha essa conclusão e facilidade e melhor acesso para o nosso setor industrial, que cresceu muito, está se evoluindo, funcionários, muitos a gente sabe que vêm de Blumenau, e podem usar esse acesso para se deslocar até na empresa aqui. Bacana essa informação da pavimentação asfáltica, Chico, isso porque já existe um projeto, vocês ainda estão planejando, vendo um projeto para realmente fazer a pavimentação aqui, existe um prazo? Como é que está? Bem, nós vamos ter que entrar com contribuição de melhorias, então, um projeto, acredito que esteja quase fim, existe essa análise por parte da geologia, de sabermos o que sim e o que não podemos avançar aqui neste barranco, e aí, após, vai ser encaminhado para a nossa Câmara de Vereadores, que terá que aprovar, porque, de novo, quando entramos com contribuição de melhorias, a Prefeitura aporta o dinheiro para que a obra tenha o mais rápido possível a sua feitura. Muito obrigada, Chico, vice-prefeito do município de Pomerode. Olha só, a previsão que essa via seja liberada é para o início de janeiro, então, os motoristas precisam ainda ficar atentos ao trânsito nesse ponto aqui do texto central em Pomerode. Início de janeiro, a previsão de liberação. A gente segue, é claro, acompanhando a situação dessa obra por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.